Oi gente, tudo bom? Eu estou aqui diretamente da Obria para fazer um tour por essa casa de dois andares mais um terraço e vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá conferir? Então, o vídeo hoje é de obra. A gente já tá na fase de acabamento, começando a colocar os revestimentos, aqui atrás já tem um e eu quero mostrar para vocês os banheiros que estão em acabamento, como vai ficar essa obra, então vem que tem muita dica boa nesse vídeo. Começando pela entrada, a gente vai ter aqui uma porta pivotante e logo nesse hall a gente tem esse espaço de circulação e essa escada. Então, aqui a gente já tem o que? Um pé direito duplo, então o nosso pé direito aqui é mais alto nessa área da escada, o que traz mais imponência, né gente, para a hora da entrada da casa. Esse projeto arquitetônico é meu, foi o que desenvolvi e também o de interiores, tá? Então, essa parte, esse diferencial que a gente tem logo na entrada. Para cá, a gente vai ter tudo integrado, vou colocando as imagens de referência para vocês se localizarem, mas a gente vai ter aqui a sala de TV estar, lá no fundo, jantar com cozinha integrada. A primeira coisa que a gente já consegue ver aqui, que tá lindo nessa obra, né, que tá aplicado, é esse revestimento, que é esse tijolinho. Ele é um tijolinho telado, ele tem esses pontos de cola já, né, então ele vem com cinco, seis peças e a gente consegue ir encaixando. A ideia aqui é ter esse painel e a gente vai ter aqui uma marcenaria mais discreta, vai ter serralheria, é uma casa num estilo contemporâneo industrial, então a gente tem muito madeira, cinza, preto. Então, nessa fase de obra já entra aqui, já entra os recortezinhos para as caixinhas, isso aqui é muito importante a gente já deixar previsto. O que é isso aqui? É um conduíte que vai chegar um ponto aqui de energia para alimentar toda a parte de fita de LED e tudo mais. Ponto de tomada de TV, ponto de tomada ali embaixo, tudo já certinho para a gente não ter que ficar mexendo posteriormente. E aqui a gente já tem também a fiação chegando para iluminar esse painel e as partes da serralheria que a gente vai ter ali com iluminação também. Indo para cá, essa aqui é a sala de estar, aqui a gente vai ter um sofá, vou botar a imagem para você, e aqui é um cantinho onde a gente vai ter umas prateleiras com iluminação. Mariana, o que é isso aqui? Eu sempre falo, gosto de deixar na obra, quando a gente vai deixar a fita de LED, não dá para a gente deixar aquela caixinha 4x4, 2x2, porque acaba que depois a gente não consegue tampar ela. Então fica exatamente assim, o fiozinho para fora, depois eles dão acabamento. Quando entrar a marcenaria, é o fio ligando direto na fita de LED e a gente cria o efeito que vocês vão ver na foto. Então aqui vai ter uma poltronazinha, um charme, a gente vai ter uma mesinha lateral, um tapete redondo, criar um cantinho diferenciado, já que a gente vai ter um jardim de inverno para o lado de cá. Então a gente criou essa proposta, mais o sofá. Então aqui ficou a sala de estar e sala de TV. Logo seguindo, a gente vai ter a sala de jantar. Gente, a gente está em obra, né? Então vocês vão ver uma bagunça, está mais bagunçado do que eu gostaria, mas tudo bem, acontece assim mesmo. Eu vim no meio da semana. Então aqui a gente vai ter uma mesa de jantar e ali no fundo tem toda uma marcenaria e vou mostrar mais detalhes para vocês da cozinha. Aqui nós estamos na parte da cozinha, né? Então a gente faz esse L, a cozinha integrada. É uma cozinha ampla, com bastante espaço. Uma das coisas que eu quero destacar é, vocês estão percebendo que o revestimento que a gente escolheu, esse porcelanato com esse marmorizado, ele só está nesse vão, nesse pedaço, passando um pouquinho da janela e embaixo não está nem em cima. A ideia é a gente não investir, não gastar com o revestimento nessas áreas. Mas o segredo para a gente ficar com uma boa marcenaria depois é mais para frente a gente vai encher essa parede e vai alinhar. Então esse revestimento, essa parede precisa estar faceada com esse revestimento para não dar tanto trabalho para a marcenaria, tá bom? Mas aí a gente tem só onde vai ficar a parede. Daqui para cima a gente tem armário, aí na lateral a gente tem torre quente, aqui a gente tem bancada, a cuba ela fica aqui ó, bem nesse meio e a gente vem seguindo com marcenaria, marcenaria e aqui a gente tem uma torre, uma geladeira, na verdade. Então a gente fica com a geladeira aqui e aí a gente resolveu revestir essa parte da geladeira e vai descer também. Então é uma cozinha bem ampla. No meio a gente vai ter uma ilha e como que a gente faz, Mariano, quando tem a ilha. Aqui a gente já consegue ver a instalação chegando. Esse aqui é um conduíte que vai chegar a tubulação de gás e esse aqui já está chegando a parte elétrica. Então aqui no meio a gente vai ter o gás e elétrica. Aqui no meio a gente vai ter exatamente essa ilha com esse ponto chegando. Com marcenaria para lá, marcenaria e daqui para trás a mesa de jantar. Vai ficar um charme porque a ideia foi exatamente envolver as pessoas na casa em todo sentido. Então a mesa de jantar ficou apoiada a parte do cooktop. Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, né Mariano? O que você acha? É a melhor opção? Não é? Então vamos lá. Depende de como a sua família vive, né? De como vocês querem, como que é essa rotina. Então para eles é muito mais prático ter sala de jantar, junto com cozinha, com sala, eles ficam muito aqui nessa área. Funciona do que ter um outro espaço separado. fora que o formato da casa também permitia ter uma cozinha mais ampla desse jeito. Então a gente preferiu ter uma cozinha mais funcional, com mais detalhes, ter a mesa de jantar integrada. Agora eu vou mostrar para vocês um detalhe de óbvio, uma dica, né? Dica de amiga, dica de arquiteta, tá? É quando a gente está reformando na janela, no peitoril, a gente vai aplicar esse acabamento que a gente chama de castelhinho por conta desse desnível. O que é isso? O peitoril é essa pedra que fica na janela que dá uma proteção. Ela precisa passar um pouquinho para fora para dar acabamento, mas se a gente coloca ela toda reta, acontece da água de chuva, né? Bater e entra água para dentro da sua casa. Então quando a gente faz esse sistema, protege muito mais. Você coloca a esquadria e aí vem com esse acabamento aqui e aí não tem essa água caindo para cá. Então é uma super dica, algo fácil, só colocar esse pedacinho a mais. Se falou castelhinho, as marmoarias já conhecem, vocês já colocam e protegem a sua obra, a sua reforma. Agora eu vou mostrar para vocês que bem próximo à sala de estalhe da cozinha nós temos a lavanderia. Ela é bem espaçosa e a gente optou por colocar os mesmos revestimentos da cozinha, o mesmo porcelanato, esse cinza com branco, que é uma proposta que tem muito a ver com eles. A gente não quis trabalhar revestimentos muito diferentes na casa toda, ela tem um padrão, ela se repete. Vocês vão perceber isso, mas de uma forma diferente a gente trabalhou, tá? Isso porque faz parte da identidade dos clientes. Então aqui a gente entrou com esse marmorizado, vai vir uma bancada nesse recorte, a gente já consegue ver que a infra está pronta, então a elétrica está aqui, a gente já tem ponto de água, ponto de esgoto, o recorte para a bancada entrar. Aqui a gente vai ter a máquina de lavar, a lava e seca, vai ter uma marcenaria ou outra, mas nesse caso a gente resolveu, vai ter uma prateleirazinha aqui, então por isso que a gente revestiu tudo. Vai ter uma marcenaria nesse espaço aqui também, nesse cantinho, que vai ficar aquele armário para a gente guardar vários utensílios que a gente precisa na lavanderia, né? Rodo, vassoura, balde, todos esses itens vão ficar aqui e esse quadro vai ficar dentro dessa marcenaria. Mariana, vocês revestirem essa parede. Aqui nesse caso o cliente resolveu revestir porque ele vai fazer essa marcenaria mais posteriormente. Então ele resolveu revestir, mesmo assim, mais para frente ele vai colocar a marcenaria, então foi um critério. A área de serviço bem ampla para comportar o espaço das pessoas. Para lá a gente tem acesso ao terraço e aqui tem bastante iluminação natural. Vocês percebem que a casa é bem iluminada, apesar da gente estar ainda nessa fase de reboco, e aí entrando no acabamento, a casa é bem iluminada. Quando pintar a gente vai receber bastante luz e isso é muito importante. Saindo da sala, então a gente tem aqui o painel de TV, a parte da sala, temos um banheiro, que é o banheiro social que vai atender essa área. Então para cá a cozinha, para cá o banheiro. Então logo que a gente entra, esse banheiro tem a mesma proposta e o conceito industrial, tá? Aqui no fundo do box a gente entrou com esse revestimento, todo ripadinho, então é revestimento, tá gente? Não é madeira, tem gente que fica na dúvida. Parece, mas não é. Então ele tem todo esse detalhe ripadinho, que fica uma graça. Olha como o acabamento que a gente faz, já tem o registro todo marcadinho, a báscula. E para cá, perceba que a gente fez o nicho todo nele, então o acabamento ainda está sem rejunte, né? Vai entrar o acabamento meio esquadrilho, aqui a gente tem esse acabamento aqui encontrando. Aqui a gente tem um acabamentozinho também, ó, bem fininho, vai ter uma fita de LED ao fiozinho aqui já previsto. E aí a gente deixa, como que a gente faz? Esse fiozinho que está aqui, ele vai conectar lá com uma luminária no forro, e aí a gente consegue deixar toda a parte da fonte, da fita de LED, dentro desse spotzinho no forro, para a gente ter manutenção posteriormente. Então o box veio para cá, do banheiro social, vai ter a divisória. E aqui a gente trabalhou com todo esse revestimento que é uma graça, é um granelite cinza, super bonito, muito elegante, a proposta do espaço mesmo contemporâneo e industrial. E aqui eu vou colocar as imagens, vocês vão ver, tem um espelho super legal, uma marcenaria, uma serralheria, uma bancada bem legal, é um banheiro bem bonito, que é aquele banheiro social, né? Aquele banheiro que todo mundo vai ter acesso, ele vai ficar bem incrível. E assim que a obra for evoluindo, eu trago para vocês mais detalhes. E aí, vamos subir para conhecer o segundo pavimento, tem banheiro que está ficando pronto lá em cima, vamos conhecer esses acabamentos e conhecer um pouco do formato dessa casa. Vamos lá! Mas antes, eu parei aqui no patamar da escada. Para quem não sabe, o patamar é essa área aqui toda reta, que traz um conforto. Quando a gente está subindo uma escada muito alta, é legal a gente vir, subir e já ter uma área livre para você descansar andando, tá? E aqui, uma coisa que eu gosto muito de fazer é dar detalhe e valorizar a área da escada. Então, aqui, percebam que o mesmo tijolinho que a gente usou lá no painel de TV, ele está sendo aplicado aqui, né? Ainda vai fazer o corte, fazer as emendas, dar os acabamentos, mas essa parede todinha vai entrar, aqui vai entrar as esquadrias. Para cá, também vai fazer esse L aqui todo. E a gente tem também conduítes, que eu vou mostrar mais de pertinho para vocês, para a gente ter iluminação aqui. Embaixo da escada, a gente vai ter também uma iluminação de LED e os balizadores, que ficam na subidinha da escada. Com esse revestimento, vai ficar super linda essa obra. Ó, aqui é uma iluminação que eu gosto muito de trabalhar nas escadas, que é balizador. É um conduíte e vai abrindo no meio, deixando o fiozinho solto. Depois a gente coloca uma lumináriazinha aqui. Cada degrau vai ficando todo iluminado e a gente consegue ter um acabamento muito melhor. Fora, como eu falei, vai ter iluminação no forro, tem iluminação LED lá embaixo da escada, que dá um charme, mas tem essa daqui para quando a gente quiser só descer e ir embaixo e pegar alguma coisa que tem e subir novamente. Aquela luz prática do dia a dia, só para balizar mesmo, só para dar aquela luz de caminho para descer a escada e subir. Algo bem prático também, sem ter aquela luz enorme da casa toda. Chegamos no segundo pavimento. Aqui a gente já consegue ter uma vista, ver como que essas janelas, esses quadris vão entrar, trazer uma luz natural para casa. Uma ventilação, está até um ventinho gostoso aqui. E aqui em cima, eu gosto sempre de fazer uma sala íntima, um espaçozinho, às vezes não muito grande, aqui não é muito grande, para colocar um sofazinho, uma poltrona, às vezes uma TV, algumas famílias gostam, para não ter TV no quarto, é uma opção. Mas aqui a gente vai ter essa salinha. Logo depois, a gente tem esse quarto, que é a suíte principal, que tem sacada, tem um super janelão. E vindo para cá, a gente vai ter o closet, que é um espaço amplo também. O closet, a maçanaria vai ficar toda nesse espaço aqui. E aqui o banheiro da suíte. Esse banheiro é um banheiro menorzinho, mas eles preferiram ter um closet maior e um banheiro menor. Então, cada pessoa tem o seu gosto, a necessidade, enfim. Aqui a gente vai ter um box de canto. Esse porcelanato de madeira já entrou, a gente já consegue ver como é a composição de cinza mais madeira. Então, a gente tem esse cimento queimado, bem bonito aqui. Logo depois, emendando com esse madeirado, isso aqui é só uma massinha, tá gente? Sai. É argamassa mesmo. E aqui a gente tem o limite, onde vai entrar o box aqui, e aqui vai ser um box de canto com vaso sanitário. O que é isso aqui, Mariana? Isso aqui é um nicho. É um nicho diferente. Eu gosto sempre de fazer propostas diferentes de nicho. Então, aqui a gente vai ter um nicho, onde vai ter as prateleiras, e aí você vai colocar as coisas. Então, o nicho mais comprido, ao invés de ser um nicho na horizontal, é um nicho na vertical, mais longo. E já também chegando com o pontinho para a fita de LED. Então, vai entrar aqui, toda uma caixa, já vem pronto para a marmoraria, toda com acabamento em marmoraria na pedra cinza, no fundo, nas laterais, e as prateleiras também. Vai ficar bem prático. Depois vai seguir para cá o revestimento cinza, e aí a gente vai ter um banheiro. A bancada aqui, é uma bancada onde a gente tem um espelho bem bonito, com uma iluminação bem charmosa. Então, é um banheiro pequeno, mas bem pensado para essa suíte principal. Vou mostrar para vocês mais um pouquinho. O corredor aqui ficou bem largo, a gente tem um corredor de um metro e trinta, bem espaçoso. Tem esse hallzinho aqui, que dá para fazer um roupeiro, guardar alguma coisa ou não. E aí, ficou quase energia nessa parte aqui. Para cá, a gente tem um quarto, que tem um acesso para a área de cima, e para cá, a gente tem outro quarto. E o banheiro que vai atender, é um banheiro social de cima, mas que vai atender esses dois quartos, é esse daqui. Ó, a gente entrando. Lembra que eu falei para vocês que a gente está repetindo alguns investimentos? Então, lá embaixo, a gente usou esse aqui, e aqui em cima também, mas de forma diferente. Ele entra revestindo todo o banheiro, aqui vai ter uma bancada bem bonita, aqui vai ter um armário espelhado, armário farmacinha, com perfil de LED, tudo uma graça. E aqui entrou esse revestimento ripadinho branco, que vai ficar um charme. Esse revestimento aqui, ele é muito bonito, ele tem detalhezinhos veiozinhos, ele é essa peça mais vertical. Então, perceba, olha, que a gente tem aqui, ó, as três peças certinhas entrando, depois a gente segue com as peças também, tudo certinho. Aqui a gente vai ter esse nichozão, que vai ficar super comprido, seguindo, então vai ter iluminação também. Daqui para cá, já entra esse mesmo revestimento, então fica uma graça, é um revestimento que está combinando, exatamente, com esse daqui, ó. Então, a gente tem o cinza, e o branco, e o branco está aqui se repetindo, aquela repetição de padrão, que sempre dê certo, juntar uma coisa com a outra. Né? Para cá, a gente vai seguindo. Então, o box, ele é todo compridão aqui, ó. Nesse banheiro, ele tem um formato um pouco diferente. Cada banheiro, a gente estuda qual é o formato que a gente vai aproveitar mais. Então, ele tem um único chuveiro, mas ele é bem comprido, para cá a bancada, e para cá o sanitário, e ainda fica uma areazinha de circulação. A janela ficou nesse espaço aqui, que entra a iluminação natural, bem aqui próximo da bancada, ilumina bastante essa parte do revestimento, e vocês já conseguem observar. A luz, ela entra, e essa parede aqui, ela é branca, exatamente para aumentar a iluminação dentro desse espaço. Então, a luz que ela entra para cá, ela bate, reflete, e ela traz mais luz para o ambiente. Então, isso também são recursos que a gente usa. Se fosse um revestimento mais escuro aqui, essa janela, não ficaria tão proporcional, esse banheiro mais amplo. Então, isso são recursos que a gente usa, que valoriza completamente o espaço. Aqui, a gente já tinha essa coluninha, que vai ser revestida, e vai ficar ocultinha, vai ficar do mesmo material daqui, vai ficar super discreta, e a gente não vai nem ver ela por aí. E subimos, e eu vim mostrar para vocês, o terceiro pavimento, que é o terraço. Ele não existiu no projeto, mas os meus clientes falaram, ah, Mariana, eu preciso de uma área grande, ampla, e criamos essa área. Então, ela pega toda a extensão da casa, vai ter uma área gourmet aqui, não tem revestimento ainda, mas só para vocês entenderem, como dá para a gente aproveitar a parte de cima da casa. Então, como dá para a gente aproveitar a parte de cima da casa, né? Você que não tem muito espaço no terreno, e aí, olha, uma outra, uma possibilidade. Então, vai entrar a área gourmet, a gente tem essa laje aqui, então, é um espaço todo coberto, com laje, um lavabozinho, vai ter um chuveirão ali, e para cá, essa área enorme, para receber pessoal, colocar aqui vários espaços. A gente ainda não fechou o projeto aqui de cima, as ideias todas, está definido mais aquele espaço, mas a ideia é deixar isso aqui realmente amplo. A gente tem várias saídas de água também, isso é bem importante, a gente observar aqui, tem vários, em vários pontos, para a gente não ter, em uma água aqui, tem uma altura boa, esse peitorio, e a gente tem uma vista bem bonita, e aproveita essa parte aqui da casa. Então, ficou uma casa de três andares, com terraço. aqui, como eu falei, vai ser o cantinho do chuveirão, breve vai ficar bem bonito, a gente já aqui, no chuveirão, e com a área gourmet, o espaço principal coberto, vai ficar bem legal. Fechando o tour de hoje, por essa obra, três andares, e acabamentos, já aí, começando, no meio do caminho. Eu espero que tenha te ajudado, tenha te inspirado, principalmente com as imagens de referência, a ideia é sempre mostrar um pouco para vocês, e conforme for evoluindo, colocar acabamento na escada, começar a entrar iluminação e o gesso, se vocês quiserem, peçam aqui embaixo, nos comentários, que eu vou trazer mais a evolução dessa obra aqui, tá bom? Deixe seu like, se você não deixou, no início do canal, se inscreve, e até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho